Doutora Edilson, é possível a gente ver como esse aparelho funciona? Sim, pois não, vamos lá. Vou chamar aqui a Val para a gente poder mostrar o aparelho. A Val, gente, é a fera desse aparelho. Eu queria que você explicasse para a gente e mostrasse também os detalhes da máquina, do aparelho. Então, Luciana, como o doutor Edilson estava falando, esse sistema super inovador de ultrassom, ele tem um sistema focado que é o Hi-Fu. Que faz com que essa parte centralizada, deixa eu te mostrar. Essa parte centralizada, ela vai enviar um sistema de ultrassom de uma forma tão eficiente e eficaz que é possível a gente conseguir em seis a oito sessões ter uma diferença significativa de medida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto